Nunca esteve tão evidente problemas de saúde que caem na considerada vala comum e passam despercebidos por uma grande parcela da população. O diabetes é uma doença não contagiosa, tratável, mas que enfrenta crescimento nos casos em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. O IBGE aponta que existam mais de 12 milhões de brasileiros convivendo com diabetes. Já o Ministério da Saúde diz que são mais de 16 milhões. O conflito de dados demonstra a dinâmica da doença e o crescimento pode ser percebido ao longo dos anos. Em 1980, a prevalência em adultos era de 4%, subiu para 8% em 2014 e hoje somam mais de 11%. E isso coloca o Brasil numa colocação nada invejável no mundo inteiro, quinto colocado no ranking de casos. E diante disso, os problemas causados pela doença podem ser sérios e levar até a morte. Para se ter uma ideia, no mundo, em 2021 já morreram mais de 6 milhões de pessoas. E no Brasil, já são mais de 214 mil mortes. O assunto foi abordado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O médico especialista em endocrinologia e metabologia destacou que os problemas surgem a partir do nascimento. Recém-nascidos encontram dificuldades na monitorização por parte dos pais e têm dificuldades até na alimentação, pelo leite materno. Ele critica os métodos de verificação utilizados com a perfuração do dedo para medir a glicose. A alimentação é fundamental no diabetes, a insulina é fundamental. O cotidiano, ele vai passar a partir dali a ter um luto, porque ele tinha uma vida que comia o que queria, fazia o que queria e agora ele está diabético. A falta de monitorização adequada pode trazer sequelas irreversíveis aos diabéticos, como cegueira e até amputação de membros. A presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, SDP, em Santa Catarina, defende ações de conscientização e que são importantes para minimizar os efeitos da doença, considerada por ela uma pandemia não contagiosa. A médica destacou que avanços foram registrados com legislações específicas, mas lamentou alguns retrocessos, como a liberação de medicação e insumos. Em Santa Catarina, está em discussão na Justiça a aplicação de uma lei que obriga o Estado a fornecer análogos à insulina a pacientes. O governo questiona a medida. Outro problema, apontado pela profissional, é a falta de fornecimento de fitas glicêmicas e agulhas para testagens. Tem ainda a não padronização de equipamentos. Por isso, a profissional defende a utilização de instrumentos tecnológicos que permitam a monitorização mais adequada e assertiva. O método é conhecido como LIBRE, mas os equipamentos ainda dependem de aprovação e organização no fornecimento, com demanda de custos e responsabilidades. Eu já recebi pacientes com pedido judicial, eu já encaminhei paciente para pedir o LIBRE e não consegui, a resposta foi negativa. Então, a minha visão técnica, ele tem vários benefícios. Com a monitorização em tempo real, ele dá a seta de tendência, ele dá a média no alvo e ele dá a hemoglobina glicada estimada. São vários dados que auxiliam tanto o paciente como o médico. Os deputados estaduais que acompanham a Comissão de Saúde destacaram a importância de o Estado antecipar a prevenção e o serviço de controle. Também defenderam a disponibilidade de instrumentos para os pacientes receberem o apoio do Estado no tratamento. Enquanto não houver a suspensão da lei, ela está valendo de pleno direito. Portanto, se não há uma liminar suspendendo, o Estado deve cumprir. Diante das manifestações de profissionais de saúde, o colegiado se comprometeu a desenvolver projetos de lei que dêem suporte aos pacientes em alguns casos que enfrentam, inclusive, problemas emocionais e psicológicos.